Repete lá o que é que disseste do Mariano. Ele não é gordo, é cheinho. É cheinho. Ele disse que tu estás maior, eu não sei o que é que ele queria dizer com isso. É o maior a descer, não é? Não arraigas outro tipo de amigos não, Mariano. Bananá. Não, não, não. Não, não, não. Larga aí, meu. Continua. Mariano Milão! Olá, eu tenho um cara. Eu não sei a coisa que tem que fazer. Eu acho que não é o que é isso. Eu acho que não é o que é isso. Olha. E mais um mapa diz que não gosta da gravilha nova, hã? Está fofo! Também deu uma ginja por aí abaixo. Ai o cabo! E aí, fai-me a tecida brutal, fã! Arraia, arraia! Ok! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.